A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 38 anos transportando 7 mil maços de cigarro no porta-malas de um carro. A carga vinha do Paraguai com destino a Rio Preto. Segundo a PRF, os policiais receberam a informação de que o motorista fugiu da fiscalização no estado do Paraná e seguiu em direção a Rio Preto. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal.